Conheceis o valor da oração. É preciosa e está acima de todo preço. Nunca, nunca a negligencieis. Senhor Thomas Buston A oração é a primeira, a segunda, a terceira coisa necessária ao ministro. A oração na vida, nos estudos e no púlpito do pregador deve ser uma força conspícua, impregnadora, que afete todas as suas atividades. Não deve ocupar o segundo plano, nem ser um mero revestimento. A ele é dado estar com o Senhor a noite inteira em oração. O pregador, para exercitar-se na oração, que requer negação própria, é levado a olhar para o seu mestre que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35 O gabinete do pregador deve ser um recinto secreto, um betel, um altar, uma visão e uma escada de Jacó, para que todos os pensamentos possam subir até o céu antes que dirigissem aos homens, para que todas as partes do sermão possam ser arejadas pelo ar dos céus e capacitadas, porque Deus está no gabinete. Assim como o motor não se põe em movimento até que haja ignição, a pregação, com todo o seu maquinário, perfeição e elegância, permanece numa inércia morta quanto aos resultados espirituais, até que a oração a inflame e produza a corrente elétrica. A disposição, a clareza e a força do sermão serão farrapos, a menos que haja impulso poderoso da oração nele, através dele e atrás dele. O pregador precisa, pela oração, colocar Deus no sermão. O pregador precisa, pela oração, mover a Deus em direção ao povo, antes de poder mover o povo para Deus por meio de suas palavras. O pregador deve ter tido audiência e pronto acesso a Deus, antes de poder ter acesso ao povo. Para o pregador, o caminho aberto em direção a Deus é a garantia de um caminho aberto para o povo. É necessário repetir e tornar a repetir que a oração, como um mero hábito, como um desempenho de rotina ou ato profissional, é uma coisa morta e podre. Tal oração não se relaciona com a oração que pleiteiamos. Damos ênfase sobre a oração verdadeira, que implica e inflama todo o elemento nobre da pessoa do pregador. Oração que nasce de uma união vital com Cristo e da plenitude do Espírito Santo, que emana de profundas e transbordantes fontes da compaixão terna e solicitude imperecível pelo bem eterno do homem e um zelo consumidor pela glória de Deus. O pregador precisa de uma inteira convicção da dificuldade e da delicadeza da sua obra e da necessidade imperativa do auxílio mais poderoso de Deus. A oração alicerçada sobre essas convicções solenes e profundas é a única oração verdadeira. A pregação amparada por uma tal oração é uma única que semeia as sementes da vida eterna nos corações humanos e forma homens para os céus. É verdade que pode haver pregações populares, pregações agradáveis, pregações cativantes e pregações muito intelectuais, literárias e inteligentes, de boa extensão e forma, com pouca oração ou sem ela. Mas a que alcança o objetivo de Deus na pregação tem que nascer da oração, desde o tema até a pregação, transmitida com energia e espírito de oração, capacitada a germinar e conservada com força vital nos corações dos ouvintes pelas orações do pregador, mesmo muito depois de ter passado a ocasião. Podemos desculpar-nos da pobreza espiritual da nossa pregação com muitas razões, mas a verdadeira causa será encontrada na falta de oração que a anela pela presença de Deus no poder do Espírito Santo. Há muitos pregadores que podem transmitir sermões peritos sobre qualquer assunto, mas os efeitos são efêmeros e não entram como um fator no mundo espiritual onde a batalha terrível entre Deus e Satanás, entre os céus e o inferno, está sendo travada, porque eles não foram feitos poderosamente, militantes e espiritualmente vitoriosos pela oração. Os pregadores que alcançam poderosos resultados para Deus são os homens que prevaleceram nos seus pleitos com Deus, antes de aventurarem-se a pleitar com os homens. Os pregadores que são os mais poderosos nos recintos secretos de oração para com Deus são os mais poderosos nos seus púlpitos para com os homens. Os pregadores são entes humanos e estão expostos e muitas vezes são apanhados pelos fortes turbilhões das correntes humanas. Orar é um trabalho espiritual e a natureza humana não gosta de tão árduo trabalho espiritual. A natureza humana deseja velejar para os céus pelo impulso de uma brisa favorável sobre um mar cheio e calmo. Orar é um trabalho humilhante, humilha o intelecto e o orgulho, crucifica a vanglória, assinala a nossa derrota espiritual e tudo isso é duro para a carne e o sangue. É mais fácil não orar do que suportar essas coisas. Assim, chegamos a um dos males clamorosos destes tempos, talvez de todos os tempos, pouco oração ou nenhuma. Destes dois males, talvez a pouca oração seja pior do que não orar. Orar pouco é uma espécie de desculpa, um desencargo de consciência, uma farsa e uma ilusão. A pequena consideração que damos à oração é evidente no pouco tempo que lhe devotamos. O tempo gasta em oração pelo pregador comum dificilmente entra na soma total do seu horário. Frequentemente, a única oração do pregador é feita à beira da sua cama, já de pijama, pronto para dormir. E de manhã, talvez, acrescente uma oraçãozinha de cinco ou seis palavras antes de se vestir. Quão fraca, vã e pequena é da oração, comparada com o tempo e a energia devotados à oração pelos homens santos mencionados na Bíblia e fora da Bíblia. Que oração pobre, mesquinha e infantil, comparada à oração dos verdadeiros homens de Deus de todos os tempos, aos homens que pensam na oração como seu principal trabalho e lhe devotam tempo de acordo com a sua alta avaliação da sua importância, Deus confia as chaves do seu reino e, através deles, Deus opera suas maravilhas espirituais neste mundo. A oração poderosa é o sinal e zelo dos grandes líderes de Deus e o penhor das forças conquistadoras. com as quais Deus coroará os seus servos. O pregador tem a missão tanto de orar como de pregar. Sua missão será incompleta se ele não desempenhar bem ambas as coisas. O pregador pode falar com toda a eloquência humana e angélica, mas a menos que ele possa orar com fé para que arraste todo o céu em sua ajuda, a sua pregação será como o bronze que soa ou como o símbolo que retine para a obra permanente que honra a Deus e salva as almas. a Mãe a Mãe da Mãe Obrigado.